Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, salve seu Zé Pilintra. E hoje eu trago uma simpatia e briga com seu Zé Pilintra, nosso mestre Zé Pilintra, nosso amigo. Você vai precisar de uma pimenta, essas pimentas aqui ó, bem grandes, dedo de mosca, você encontra em mercado, em Quitanda. Cachaça, papel, o nome da pessoa e uma linha preta. Você vai pegar o papelzinho, escrever o nome da pessoa, vamos aqui. Aquela pessoa que está aqui enchendo o saco, aquela pessoa que são dois amigos, vamos usar o João e o Ricardo. O João fica falando mal para você do Ricardo, o Ricardo fala mal de você para o João e vice-versa. Qualquer outra situação, vai escrever aqui o nome da pessoa. João, tá, 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 vira o papel, um tem que ficar de costas para o outro. Ricardo, Ricardo, tá, 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 vai pegar a pimenta, coloca a faquinha aqui e abre. Não abre ela entrando, não corta, só abre aqui ó, o suficiente para você colocar o papel aqui dentro. Abre a pimenta, não tira a semente, não tira nada. Coloca o papel aqui. Coloca bem, vai fazendo seus pedidos. Isso aqui é bom você fazer com raiva, pele com raiva, seu Zé Pilintra que ele vai te atender. Pega a linha preta, enrola, figur bem enrola, enrola bem aqui, enrola um monte. Enrola mesmo e vai fazendo seus pedidos. Para que eles briguem, para que não fale nojo do outro, para que um não consiga mais conversar com o outro. Que a amizagem deles acabem, que vire um inferno aquilo lá. Enrola bem, bem enrolado. Pode enrolar mais do que enrolei aqui. Pode colocar o carreteiro inteiro se quiser. E coloca aqui ó, sete alfinete. Vai pedindo. Um tome nojo do outro. Não consiga mais conversar com o outro. Se eles se virem, é para dar porrada ali mesmo. Que se peguem na porrada, não consiga mais nem conversar. Vai fazendo seus pedidos. Você vai colocando sete alfinetes. Sempre pedindo para o Zé Pilintos te atender. Fez isso, pega o copo. Isso pode dar um nozinho. Fez isso, pega o copo. Coloca a pimenta dentro. E coloca a cachaça. Pode encher de cachaça. E sempre pedindo para o Zé Pilintos atender seu pedido. Esse copo de cachaça você leva em uma encruzilhada. E deixa lá. Faz o pedido para o seu Zé Pilintos. E fala para ele, assim que aconteceu o pedido. Eu trago para o senhor uma cachaça. Uma garrafa de cachaça. E um cigarro para o senhor. Deixa lá, vira as costas e vai embora. Peça com muita fé que vai acontecer. E um cigarro para o senhor.